Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, vamos chorar um pouco, bonito e gostoso Me encontra e me diz a saudade, como vai sua vida? Espero que a noite passada não vá levantar Que isso, que letra é essa gente? Tá tudo errado, mas tá bonito e gostoso Me encontra, me encontra a saudade Que ainda não vou te esquecer Chora bebê Se eu tá pra mim, me ajude a viver Veja metralhas, Maracuta, é que tamo junto, yes, nós Vamos ver a segurança deste aparelho aqui pessoal, que tamo junto Este aqui é o Moto E7 Power Certo galera, tamo junto e vamos logo ao que interessa Bloqueado na Maracutaia, vamos lá Então já está com uma, dizem que está com uma segurança de 2023, 2022 Papapai, pé, 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 vamos lá Vamos lá, vamos ver se ainda está funcionando bonito e gostoso Então vamos atualizar algumas informações Para deixar os vídeos mais recentes para a pessoa pesquisar Vamos lá Vamos aqui tocar em, estou conectado com a Wi-Fi Papapai, pé, 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 vamos aqui em chamada de emergência Dá um toque Um toque aqui em formação de emergência, dá outro toque Dois toques agora E agora vamos tocar no lápis, bonito e gostoso Vamos tocar no nome Toca agora no fantasma Toca aqui no fantasma, aqui perto dessa setinha Tocou aqui, vamos na opção de escolher uma imagem Escolher uma imagem Vamos agora na opção dos três pontinhos deitados Aqui é a barrinha, dá um toque E vamos pressionar o drive e soltar Pressiona o drive e solta Pronto, bonito e gostoso Vamos aqui na opção de permissões Permissões E vamos aqui na lupinha E vamos digitar Android Android Apareceu Android Digitei Android, vou deixar a tela inteira Certo Certo, para procurar as opções E eu vou aqui na opção de configuração do Android Eu vou tocar aqui, bonito e gostoso Aqui, ó Toco aqui E aqui eu vou forçar a parada E vou dar ok Agora voltamos até a lupa Voltei até a lupa, apago aqui o Android E digito agora Menu Menu vai acender algumas opções Toca aqui, menu de acessibilidade Toca Vai acender as opções Alerta, alerta Toca aqui, menu de acessibilidade Vamos aqui usar o serviço Aí E vamos permitir E vamos dar ok Deixa eu voltar aqui para vocês verem Deixa eu ver Deixa eu voltar, deixa eu voltar Ó, menu de acessibilidade, certo? Tá marcadas as opções, certo? Vocês vão permitir, certo? Pronto Vocês vão tocar Mas deixa eu desativar Que eu acabei fazendo tudo errado Deixa eu voltar Menu de acessibilidade Vou querer inventar besteira Vou dar ok E vou permitir Ativo e vou permitir E vou dar ok Certo? Ah, pronto galera Tamo junto Ativamos o menu de acessibilidade Eu me atrapalhei Mas tá tranquilo Então volta até a lupa Volta até a lupa Volta até a lupa Apaga o menu Digita PLAY PLAY Aguardem Ó, Google Play Service Cadê o Google Play Service? Vou deixar a tela inteira Aqui ó Google Play Service Eu vou tocar nele Eu vou desativar E vou desativar a app Pronto galera Já recebemos o dinheiro do menino Vamos voltar Vamos voltar até a tela inicial Que nós já recebemos o dinheiro É rápido, é rápido, é rápido Ah, já recebemos Vamos aqui Tá vendo um bonequinho aqui Bonito e gostoso É só vocês iniciarem Vocês vão pular E vamos aqui Aguardar Até as próximas etapas Pra gente receber o dinheiro do menino Toca aqui em próximo Toca em próximo Toca em próximo Toca em próximo E aqui ele não vai É, vamos ver Vamos aqui A opção agora de não copiar Toca aqui não copiar Pronto galera A partir daqui Ele vai ficar infinitamente Nessa tela E não vai sair Olha Toca em próximo de novo Pronto É aqui Isso, isso, isso Agora que ele vai ficar Aqui nessa tela Infinitamente não vai sair Vamos fazer o seguinte Pra ficar mais fácil Vamos voltar até a rede Wi-Fi Volta até o Wi-Fi Volta até o Wi-Fi Volta até o Wi-Fi E tem que ir pra essa tela aqui Toca no boneco Toca em assistente Papai vai em configurações Vamos ativar o Google Play Service Pronto Agora volta lentamente Volta lentamente Volta mais uma vez só Pronto Agora configurar offline E vamos continuar Vamos receber o dinheiro do menino Ha ha Em Moto E7 Power Então parece que não teve Nenhuma segurança assim Pra gente Burlar esse sistema Então foi fácil galera Bem rápido Agora é só fazer as configurações Pular né Negar tudo né Só pra gente Receber o dinheiro Certo galera Não obrigado Não obrigado Ok Tá aí galera Um abraço Até o próximo vídeo Que tamo junto Yes Nosso Moto E7 Power Bonito e gostoso Tamo junto galera Metralha ao like Se gostou do vídeo Valeu Tchau